Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho das minhas bijuterias que é uma coisa assim que eu amo, sou apaixonada, eu acredito que na vida passada eu era de alguma vida cigana porém eu acho que eu era o burro de cigano porque não tem condição minha gente, o quanto eu gosto de acessórios o quanto eu gosto já de acordar assim montada eu amo, 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 amo mesmo, faça chuva, faça sol, eu tô ali ó, radiante, não quero nem saber mas eu quero estar com o meu bom acessórios né, eu uso até pra ficar em casa, eu uso mesmo gente bom, eu tenho aqui essa cômoda, essa aqui é uma cômoda maravilhosa que eu amo e são seis gavetas né, dessas seis gavetas, quatro gavetas são de bijuterias isso mesmo, bijuterias e eu ainda tenho algumas bijuterias aqui expostas né olha só, deixa eu compartilhar um pouquinho com vocês ó, aqui estão as gavetas né quatro aqui, quatro do outro lado e aqui estão algumas bijus que ficam expostas né eu não sei se esse vídeo vai ficar legal, mas enfim, muita gente me pediu lá no Instagram também e estou eu aqui para compartilhar né esse porta bijuteria aqui eu adquiri na Action e aqui eu guardo algumas bijus né, principalmente argolas né e tá aqui ó, tenho bastante, eu gosto muito de usar argolas no verão né, eu acho que combina mais olha, argolas da Zara, é, aonde eu compro meus bijuterias né, eu compro na Shein, na Zara, gosto bastante na Mango assim, são uma mais linda que a outra né, ATM, porém online tá bom porque na loja física não tem muita coisa né, quando eu viajo também eu gosto muito uma das coisas que eu faço questão de trazer em viagem são acessórios gente, eu gosto sabe então como eu falei né, aqui tem algumas argolas né, essas argolas assim ó, de pedrinha está super voltando aí em alta aí tem essas aqui que é tipo de escama de peixe, eu gosto de usar no verão, olha olha, é Shein é, ATM e aí tem mais aqui ó, Zara essa argola aqui linda da Zara né, aqui também, essa daqui ó, da Zara ATM enfim, pérolas que eu amo eu tenho esse, essa, essa porta bijuteria que fica aqui exposta né aí eu tenho esse sofá que é a coisa mais linda que eu adquiri na Itália e é um porta joia só que eu guardo só anéis tem alguns anéis assim aqui são os anéis mais um pouco valiosos, digamos assim né banhados de ouro mesmo, enfim, fica aqui ó qualquer dia eu faço um vídeo compartilhando com vocês né aí eu tenho este, como se chama isso gente, um porta joia né mais porta pulseira que está um relógio, enfim e aqui fica algumas pulseiras né, fica algum colar que eu uso né, e quando colar esse daqui mudou de cor gente a cor está meio prata, meio dourada ó está horrível, mas eu tento salvar sabe eu tento salvar o máximo que eu puder para ficar usando eu gosto bastante também das bijuterias da D'Escouture olha, eles não fazem só perfumes bonitos viu mas bijuterias também são lindas, 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 lindas lindas, amo, amo, amo então aqui está essa coisinha aqui que eu guardo também algumas bijuterias né, aqui está um relógio da Dolce & Gabbana que eu tenho que trocar a bateria e algumas pulseiras esse colar aqui também é lindo, lindou demais olha isso minha gente combinaria até com esse look né e eu não sei de que loja é ah, outro lugar que eu gosto de comprar também as bijuterias bijuterias é na Tecamex também gosto bastante de comprar bijuterias lá bom, vamos para a primeira gaveta né a primeira gaveta eu tenho aqui muitos brincos maravilhosos olha só nessa conchinha eu costumo guardar é tarraxas tá bom, é uma conchinha mesmo eu gosto de guardar tarraxas né e uma tarraxa assim que para mim não pode faltar que eu gosto muito de brincos pesados e eu gosto muito de usar com esse tipo de tarraxa porque não deixa a orelha pesada sabe sustenta sustenta bem a bijuteria eu compro na Grau de Vat 14 alguma coisinha às vezes tem promoções né então é isso aqui fica as tarraxinhas né aí eu tenho este esta caixinha aqui ó que eu guardo alguns brincos né o que onde eu puder organizar eu estou organizando vocês vão perceber esse brinco aqui da Zara que eu sou apaixonada da coleção passada olha lindo 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 o meu uniforme mudou né um pouco então fica mais restrito eu usar esses tipos de bijuteria gente mas quando era camiseta branca nossa eu usava e abusava mas hoje em dia não dá mais né porque realmente o novo uniforme meu novo uniforme de listras azuis né então realmente fica complicado de usar algum tipo exagerado assim de bijuteria eu tenho essa daqui que era da Douglas de muito tempo atrás Douglas mas eu tenho outros que eu adquiri na Shein também mas lembro um pouco mas essa daqui é da Douglas essa golinha aqui você ainda encontra ainda na Zara tá bom outro brinco da Zara da coleção passada dois anos atrás olha 2020 mais ou menos é essa daqui lindo demais da conta e não são pesados tá bom não são pesados eu tenho esta folhagem aqui linda demais olha muitas dessas peças aqui não encontra mais gente porque essa daqui eu acho que encontra ainda essa é da coleção nova ainda essa argola porque são peças antigas né da coleção antiga já que a maioria são da Zara olha esse daqui gente que coisa mais preciosa enfim nessa caixinha essa daqui é linda demais essa daqui entrou nos saldos eu comprei por R$12,95 e no finalzinho do saldo esse brinco estava por R$2,99 mas enfim esse daqui é da Shen olha Shen enfim meus amores eu tenho esse porta ovos isso mesmo porta ovos né de geladeira e eu guardo bijuteria também achem quem quiser achar bom essas argolas aqui eu adquiri essas argolas lindas 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 na Tecamex de Amsterdã olha que coisa mais linda elas são pedrinhas por fora e pedrinhas por dentro aqui aqui por dentro e por fora é muito linda Shen né que não pode faltar esse brinquinho aqui da Shen eu ia pegar mais um pazinho e estão estão esgotados enfim tem muita coisinha legal esse brinquinho aqui trouxe se eu não me engano da Itália esse daqui eu tenho uns três pazinhos desse brinco olha super na moda eu tenho aqui essas bolinhas aqui lindas enfim são portas porta-ovos que virou portas bijuterias né nossa eu gosto demais olha esse daqui também é da Zara né eu guardo assim enfim tem algumas aqui ó são muita gente tem bastante mas também eu desapego desapego de muita coisa aqui são alguns anéis aqui era um porta cupcake digamos assim né enfim anéis mas são anéis assim mais baratinhos assim que esse não esse daqui é da Lucart gosto bastante desse anel faz muito tempo que eu tenho eu tenho ele nesse tonho azul se eu não me engano tem anéis da Zara anéis da Shem os anéis da Zara sempre são assim mais brutos né mais exagerados olha isso ai olha que esse que lindo olha são dourados mais envelhecidos né os da Zara então aqui são anéis aí eu tenho essa isso daqui era um chocolate né da Ferreiro Rocher por sinal são muito gostosos né e eu guardo as minhas peças mais assim de pérola olha só minha gente aonde der pra mim colocar a bijuteria eu coloco eu amo pérola quando eu pego pra usar eu uso assim olha tem essa florzinha que eu uso bastante no verão eu amo pérola eu acho muito elegante sofisticada pra qualquer ocasião olha tem assim ó bolinha tem esse tipo aqui esse aqui é da AITM esse aqui é bem antigo também bem antigo mesmo não lembro esse daqui eu ganhei de uma amiga seguidora que eu sou apaixonada um estilo mais vintage lindo demais da conta o que mais eu tenho esse tipo de argola aqui da AITM fica o luxo e é isso aqui são algumas peças de pérolas né que eu sou apaixonada o que mais que eu tenho aqui eu ganhei esta este braceleto aqui ó é parecido com o original mas não é original eu tenho essa daqui que também é muito linda o braceleto ó pulseira eu tenho alguns brincos aqui brincos da Zara olha este brinco que lindo Zara outro brinco da Zara também lindo essas argolas aqui ó da Zara argola da como se chama Tecamex gosto e este tipo de argola aqui da Zara e mais anéis né tenho mais anéis eu tenho um anel aqui que eu nunca usei porque eu esqueci de levar ele para viagem é uma estrela aí tenho aqui nessa caixinha aqui tenho mais anéis prateados alguns da Pandora olha Pandora 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 e aqui alguns dourados né olha esse aqui da Zara Zara e aqui são alguns anéis ATM e eu sei gente assim eu consigo lembrar de todas as peças que eu adquiri tem mais viu tem isso aqui gente isso é só a primeira gaveta aqui eu tenho algumas argolas argolas de acrílica e algumas douradas olha essa que linda essa daqui ó linda 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 da Zara olha essa daqui sempre tem na Zara então né aqui tem algumas argolas que eu gosto tem esse brinco aqui que eu gosto também de usar ele com um t-shirt basic né uma camiseta básica olha que linda essas tulipas tem esse daqui que não pode faltar na minha mala de verão ele já está perdendo a cor gente mas ele é muito antigo muito antigo da Zara nossa eu tenho isso daqui uns 8 anos mais ou menos aí depois voltou de novo entendeu assim voltaram de novo essas argolas aqui esse brinco aqui tinha na Zara porém um tamanho bem maior porém bem pesada e eu perdi né quando entrou daí eu encontrei na Shein porém um tamanho menor e mais leve levinho 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 esse aqui eu já mostrei são alguns braceletes são muita coisa gente eu tenho essas duas pulseiras aqui bem delicadas da Zara que é banhada tá bom essa daqui é banhada e aqui tem algumas argolas olha eu gosto de usar argolão porém eu gosto de usar mais no verão então aqui estão algumas argolas né a maioria aqui são argolas aqui tem mais em outro tamanho tem uma argola aqui que eu uso bastante com o cordãozinho que eu tenho que é essa daqui olha que linda esse brinquinho aqui é da rema da rema aqui são argolas prateadas olha o vídeo vai ficar imenso mas enfim aqui tem algumas argolas prateadas e aqui algumas argolas prateadas com estraça tá bom linda 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 eu amo e aqui algumas argolas prateadas não douradas com estraça também uma argola que eu gosto bastante e eu adquiri na Tecamex se eu não me engano são essas duas aqui esse tipo aqui de folhagem que eu gosto e essa daqui gente olha tão vendo as pedrinhas todas coloridinhas coisa mais linda então aqui são argolas né aí eu tenho aqui outro outra malequinha assim ó de bijuteria né porque a pessoa tem pouca aí eu tenho aqui esses tipos de gotas assim ó que eu uso esses brinquinhos assim ó minimalista tem tem esse brinco aqui que é o escândalo gosto bastante esse daqui também ó são assim mais assim brincos de gota digamos assim né gotas olha 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 esse que lindo essa argola que foi lá da teca max esse daqui que não sei de onde foi foi da eu acho que foi da brigitte biju eu amo tem essa daqui que é da teca max e é da teca max todos olha essas argolas lindas 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 o que mais que eu tenho aqui eu tenho esse brinco aqui que é muito lindo outro brinco assim que é estilo vintage que eu gosto é esse daqui ó enfim gente são muitas peças se eu for mostrar de uma por uma olha brincos de acrílico estão voltando com tudo se eu for mostrar uma por uma né uma por uma peças assim fica exagero né então tá aqui ó brincos de acrílico que estão voltando com tudo eu tenho outra caixinha aqui que são alguns brincos assim especiais esses que eu uso mais no verão e tem alguns deles aqui que foi eu que criei porque muito tempo atrás eu fazia assim bijuteria olha tem esse daqui que foi eu que fiz eu guardo com muito carinho esse também são brincos assim que eu gosto de guardar e de usar também né nossa senhorinha achou mas ele é assim ó ele é bem comprido tá enganchado aqui mas ele é bem comprido muito lindo outro brinco que eu fiz mesmo foi esse daqui ó bem simples mas assim eu tenho prazer de dizer que foi eu que fiz um brinco assim que eu não fico sem de usar no verão é esse brinco aqui ó lindo uso ele em todas as viagens que eu faço esse daqui é precioso eu que fiz lindo demais 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 então é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado do vídeo né a primeira parte de muitos vídeos que estão por vir e muito obrigada pelo carinho sempre tá bom não se esqueça de me seguir lá no instagram perfumaria de madame e de se inscrever aqui no canal tá bom um beijo no coração de todo mundo fiquem todos com Deus e nos veremos aí nas próximas próximos capítulos né digamos assim desse mundo maravilhoso e acessórios né que eu amo tá bom um beijo tchau tchau